Menos e amar de Diego e Vitor Hugo Vambora bebê, que ela tá chegando aí Pensa atenção que ela vem com tudo Olha só quem tá voltando, depois de tanto tempo Pros copo americano, pras tampa da chaveira Faz tempo que seu rosto não sente o calor do isqueiro Que seu cortão não cola num vestidinho preto A parceira voltou pra revolta do ex Agora aguenta essa BBB por três A noitinha que vira longuí no pico Que desce segurando o vestido E sem sualiza nos vídeos Quem vê, tava na película que vindo Que vira longuí no pico Que desce segurando o vestido Que sem sualiza nos vídeos Quem vê, tava na película que vindo Que sem sualiza nos vídeos Quem vê, tava na película que vindo Vamos de pagodinho porque Olha só quem tá voltando, depois de tanto tempo Os cobre americano pra tampa da saveira Faz tempo que seu rosto não sente o calor do esqueiro Que seu corpo não cola no bichinho de rupeto A baseira voltou pra remota do ex Agora aguenta essa bebê, bebê, bebê o trem A doidinha que vira longa e do bico Que desce, segurando o vestido Que se soliza nos vites, quem vê? Vamos na película de vida Que vira longa e do bico E desce, segurando o vestido Que se soliza nos vites, quem vê? Vamos na película de vida E ela chegou pra tudo, bebê Esqueça tudo Que sem soliza nos vites, quem vê? A doidinha que vira longa e do bico Que desce, segurando o vestido Que sem soliza nos vites, quem vê? Que vira longe no pico Que desce segurando o vestido Que sem sua lisa nos rir Quem vê? Que sem sua lisa nos rir Quem vê? Que sem sua lisa nos rir Rapaz tem dela assim, hein? Esqueça tudo, bebê Essa doidinha sensorial Que viva na película nos rir Ai, bebê Menos é mais Muito obrigado